Olá, pedacinho do meu coração. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Já vai tirando o seu chinelinho. E vamos relaxar. Porque hoje a gente vai ter um videozinho encamada. Pois é. Enquanto isso eu vou ficar soltando a fumacinha de melancia na sua carinha. Ela é uma fumacinha bem gelada. Com cheirinho de melancia. Bem gostoso. E eu vou soprar aqui. Vai fazer uns barulhinhos no microfone. E com o barulhinho disso daqui também. A gente vai juntar tudo. E te fazer dormir bem. Tranquilamente. Vamos começar então. Já deixa o seu like. Já deixa o seu like. Like, 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 like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Para você não perder nenhum videozinho do canal. Está bom? Está bom. Bonho, aproveitinho. vou te aproximar aqui vou te aproximar 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 ai Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?